E aí galerinha do YouTube, estamos aqui hoje para abrir esse baú do rei lendário Vamos ver o que vai vir no baú Vamos abrir o baú agora Ô louco, quatro mil cem de ouro Vou pegar as flechas que é melhor As mosquiteiras E aí, qual lei d'área será que vai vir? O que será que é para poder escolher de lei d'área?